Olá, a cultura está viva na Fundação Piratini e no programa de hoje, destaque para a literatura, tem o comentário do escritor Luiz Gil sobre lançamento de livros. Certo, Newton, e ainda recebemos o coreógrafo Ivan Mota, que nos conta sobre a montagem de Carina Burana, que a OSPA faz nesse final de semana com a participação da Companhia Municipal de Dança. E a gente começa com o Sarau Elétrico. A edição dessa terça-feira do Sarau traz uma discussão sobre o panorama atual das políticas públicas na área da cultura e pesquisa. O evento receberá o professor, historiador e produtor cultural Francisco Marshall e o poeta Ricardo Silvestrin, além do elenco fixo, Diego Grando, Kátia Suma e o professor e escritor Luiz Augusto Fischer, que está aqui conosco. Mais do que nunca, o Sarau Elétrico dessa vez, resistência cultural. É isso aí, a gente... Bom, ao longo do tempo a gente sempre teve posições claras a favor, enfim, da inteligência, da diversidade, do exercício da crítica e tudo mais, né? O Sarau já é um negócio que tem 17 anos, ela está meio... Quase que eu estou reivindicando a condição de CTG já, porque é tão antigo que a gente é. Não, e aí agora nessa conjuntura nova, quer dizer, a gente está se filiando a esse trabalho, como a gente já teve filiado e continua filiado ao trabalho do Cais Mauá, né? Para todos e tudo. Enfim, é uma forma da gente, de alguma maneira, participar da vida da cidade, para além de simplesmente a gente ler literatura, que é o que a gente basicamente faz, né? Ler literatura. E aí dessa vez, então, a gente resolveu fazer um... Vou botar na pauta esse assunto dessas mudanças, né? Propostas aqui pelo governo do estado, que estão nos assustando muito, né? Quer dizer, eu sou professor da universidade também, então... Enfim, toda essa coisa, assim, de colocar em dúvida o papel das instituições de produção cultural e de produção científica e, de certa forma, até de tecnologia, né? É um negócio que deixa a gente realmente assustado, né? Num momento complicado do Brasil. Então, é isso, nós vamos fazer um sarau... O nome do sarau é um sarau, tem um nome um pouquinho forte, é um sarau contra a burrice, né? Que a cultura tem esse negócio, assim, de ser uma coisa muito importante, muito forte, mas muito fácil de destruir também. Então, assumir o papel de defesa da TVE, por exemplo, da FM Cultura, é um negócio que a gente acha que é essencial. Pois é, reunindo, então, pessoas da área da cultura e o Marshall, que além de ser uma pessoa da área da cultura, é um historiador, pensando nessa ideia de como essa construção dessa identidade, a preservação dessa identidade é importante e como ela pode ser desconstruída rapidamente, né? Quanto o que você falou, né? Exatamente, é uma... Enfim, o Marshall gosta muito de fazer comparações sempre com o mundo grego, que é a especialidade dele, né? E de mostrar isso, assim, ao mesmo tempo que tu tem. Olhando de hoje, tu olha para a Grécia clássica e diz, Oh, tantos dramaturgos, tantos escultores, escritores, não sei o quê, né? Mas isso, no cotidiano, era feito de maneira, assim, muito miúda e sempre a cultura como um vetor crítico com relação à situação, né? Quer dizer, tu não tem cultura a favor, entendeu? O tirano é o cara que sempre é arguído pela cultura. Então, um pouco é essa a nossa posição, assim, de mostrar casos da literatura brasileira, da literatura contemporânea, da literatura sul-americana, de gente que se coloca sempre a favor dessa dimensão mais plural, mais difícil, mais crítica, né? Porque é isso, o negócio da cultura é que a gente tem que pensar. E pensar sempre é desconstruir de alguma maneira. Mas isso, o somatório dessas pequenas ações da cultura é que é a cultura. Daqui a 100 anos a gente vai olhar e vai dizer, pô, naquela época lá em 2016, o que que tinha mesmo? O que que estava acontecendo? Aí a gente dizia, tinha o fulano, o beltrano, tinha a FM Cultura, tinha a TVE, tinha o sarau elétrico, espero que seja uma coisa que perdure. Então, é isso, o nosso trabalho é um pouco esse, assim, de mostrar, fazer leituras de literatura e comentários a respeito dessa situação e desse sentido de trabalho que a gente tem. Pois é, tem uma questão também interessante, se a gente for pensar que o sarau é um espaço privado onde está se discutindo todas essas questões, né? Então, é interessante, ele vem fazendo isso há 17 anos e pensar que essas discussões podem sair dos saraus e dos sarsas, para começar a uma opinião pública mais pública. O sarau é esse, claramente é uma coisa da sociedade, né? Quer dizer, nasceu porque a Cátia Assuma, nossa chefe geral lá, conversou com o Fiapo e a gente faz lá no Bar Ocidente já todo esse tempo. Mas, ao mesmo tempo, o sarau, assim como outras atividades culturais aqui do Rio Grande do Sul, tem essa... No fundo, a gente encontra um eco de recepção, né? As pessoas gostam muito do sarau e tal, como, sem querer comparar a grandeza, mas como gostam da feira do livro. E eu diria, como gostam da FM Cultura e da TVS, no sentido de que são instituições que estão ali e a gente sabe que pode contar com eles, né? Quer dizer, sei lá, vou te dar um exemplo. Eu, como alguém que faz livros, que produz livros, sempre que eu penso num livro, eu digo, pô, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar o livro lá para a FM Cultura, para a TVE, porque a gente vai ter uma pauta lá para poder divulgar. Então, é uma... Essas instituições, elas têm um papel fortíssimo, mas é um papel delicado, né? É um papel, assim, que pega... Esses caras que estão ouvindo agora, os que estão os ouvindo imediatamente, mas os que ouvem falar, não é isso? E ao longo do tempo, enfim, já fiz essa conta, e vocês também já devem ter pensado, quantas pessoas da comunidade artística do Rio Grande do Sul dependeram e dependem desse trato que a FM Cultura e a TVE dão, né? Quer dizer, o cara, o primeiro show que ele fez, onde é que ele divulgou? Lá, na TVE. O livro aquele, quando é que ele foi pauta de uma conversa com o Niltinho? E assim vai. Então, um pouco eu acho que o Sarau está se colocando a serviço de mostrar esse papel. É um papel fortíssimo, sem querer fazer também uma comparação indevida, mas pensa assim, na universidade é a mesma coisa. A universidade é forte, não sei o quê e tal. Sim, mas aí quando veio a ditadura de 64, depois de 68, caçou uns caras e a universidade, de certa forma, se calou por muito tempo. Então, pensa isso, né? Quer dizer, nós não podemos deixar acontecer coisas assim que maculem, que estraguem o andamento de instituições que funcionam. Ah, sei lá, como a Fundação Zoolotânica, por exemplo, eu sou vizinho do Jardim Botânico, tenho o maior orgulho dele, né? Todas essas questões, de uma certa forma, através, perpassando pela literatura, estarão no Sarau, contra a burrice que acontece amanhã. Agora, já que tu falou que... No bar Ocidente, nove da noite. No Ocidente, as nove da noite. Como tu falou, em outros momentos, tu já procurou, já esteve aqui na TV para divulgar trabalhos, tem um novo trabalho a caminho. Importante falar justamente sobre isso, falando sobre identidade, identidade gaúcha, identidade dessa vez, falando um pouco mais de identidade urbana para um autor que é conhecido pela identidade rural que ele sempre trouxe, né? Exatamente, é, que a gente está lançando na sexta-feira, agora, às cinco da tarde, lá no Santander. O Santander está com uma super exposição do Simões Lopes Neto, de vida e obra. Então, a gente está aproveitando para lançar lá um livro que é a retomada de duas séries de crônicas que o Simões Lopes Neto escreveu no fim da vida. Ele é famoso porque escreveu os contos gauchescos, lendas do sul e tal, mas nos últimos anos de vida ele trabalhou direto em jornal, lá em Pelotas. Ele era funcionário de jornal, da opinião pública, né? Ele era fazedor de jornal, de bastidor. E ele publicou essas séries de crônicas que são impressionantemente interessantes, sabe? A primeira série se chama Inquéritos em Contraste. Inquérito era o nome que se dava na época para reportagem. Então, a ideia dele foi escrever reportagens sobre os subterrâneos de Pelotas. Então, ele foi atrás da vida popular, de marinheiro, de prostituta, de gente que estava na fila de atendimento da Santa Casa, de gente que fazia samba, quer dizer, realmente do mundo que não aparecia naquela Pelotas, entendeu? Rica, bacana, cosmopolita, francesa e não sei o quê. E, bom, é isso. E acabou que, então, a Patrícia Lima, que é jornalista e fez um mestrado lá na URGS conosco, fez a edição desse material, eu colaboro com o texto e um professor lá de Pelotas, o Luiz Borges, também escreve um artigo. E tudo isso está reunido nesse livro que se chama Inquéritos em Contraste. É a primeira reunião em livro dessas duas séries de crônicas lá de 100 anos atrás. Obrigado, Fischer, pela tua presença, mesmo com o ombro deslocado, sem poder se mexer muito. Tem que segurar o ombro aqui para ele não cair. Não sair do lugar. Obrigado, Fischer. Lembrando, então, que o sarau elétrico acontece amanhã às 21 horas no Bar Ocidente, na Oswaldo Aranha, 960, um sarau contra a burrice. Certo, Fischer? Isso aí. Bom, e nós seguimos aqui na nossa luta contra a burrice. Newton Silva, por favor, que temos na sequência aí. Bom, daqui a pouco tem mais literatura com comentário do Luiz Gil, mas agora a gente vai falar de uma exposição que narra a história do movimento LGBTT de Porto Alegre. É a mostra Uma Cidade Pelas Magens que está em cartaz no Museu Joaquim Felizardo. A mostra, que envolve um trabalho colaborativo, recupera os conflitos e as conquistas de pessoas e organizações LGBTT pela visibilidade e o direito à diversidade na capital gaúcha. A ideia foi justamente trazer essa informação de que existe uma trajetória ao longo do tempo desse grupo. Se a militância começa nos anos 60, a gente tem essa população anterior a isso na cidade de Porto Alegre se manifestando de diferentes formas. Então a ideia foi recuperar um pouco dessa trajetória histórica até os dias de hoje. Muitas vezes, como demonstra na exposição, eram os únicos espaços onde tinha a possibilidade de encontros, de gerar afetos e de um processo também de construção da identidade das pessoas LGBTs. Nessa exposição, a gente retrata bastante como é que foi a comunidade foi se espalhando pela cidade, os pontos de encontro, a questão da ditadura militar também na década de 60, 70 e o fortalecimento da comunidade nisso tudo, a questão dos blocos de carnaval também, que era, como dizem, a festa da carne, né? Carnaval, que era quando muitas pessoas se liberaram, podiam ir para a rua, se vestiam de mulher ou da maneira que queriam, sem ter aquela repressão habitual, né? Que acontecia. Em Porto Alegre, a trajetória protagonizada por coletivos engajados se iniciou no começo dos anos 90 com o grupo atualmente intitulado Nuances. O mapa demarca diferentes espaços sociais e políticos ligados ao universo LGBTT. Tem dois deixos à exposição, né? Ela justamente tentou trabalhar com essas duas perspectivas. Uma que é cartografar esses espaços, porque aí a gente dá visibilidade a essa história também, né? Entender que ali no centro histórico, no Bonfim, o Bonfim tem uma trajetória bastante presente dentro dessa história de Porto Alegre, né? Desses lugares que eram lugares usados como sociabilidade, para encontro, alguns aparentes como marco político, outros com pouca visibilidade, justamente para manter a descrição. Então a ideia foi trabalhar com essa cartografia, exatamente isso, e por outro lado, essa luta pela visibilidade desses grupos ao longo do tempo, né? E como a gente usou as partes do acervo do museu mesmo, então esse acervo fotográfico que traz essa fotografia do Vigílio Calegari do século XIX, por exemplo, que é uma indagação que a exposição coloca, né? Menos informação, mas também mais perguntas. Nesse momento político que a gente está vivendo, trazer esse resgate também, dar uma visibilidade, né? E uma representatividade para as pessoas se enxergarem como parte da história da cidade, e também esse resgate dessas personalidades e também dos movimentos que fizeram parte das conquistas dos direitos LGBTs na cidade de Porto Alegre é muito importante para fortalecer a cidadania das pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas LGBTs estão em situações vulneráveis, né? E tu se vendo como um sujeito, um sujeito político, merecedor de direitos, é muito importante para fortalecer a autoestima. A exposição mostra que essas conquistas e essa trajetória ela é marcada por uma luta por visibilidade. E isso é importante, é importante, assim, que a gente saia dessa exposição, talvez, um dos intuitos é de que é importante respeitar, é importante, né, que todas as pessoas possam ser livres para se expressar das diferentes maneiras. E agora vamos às dicas de leitura com o nosso colega da Rádio FM Cultura, o escritor e jornalista Luiz Gil. E Gil, hoje tu começas com poesia. Poesia, né? O Desvario do Pólen, da Maria Carpe, livro da Ar do Tempo Editora. Tem uma história muito interessante esse livro, né, são poemas escritos entre 1960 e 1964, né? A Maria Carpe brinca, né? São poemas da época em que eu era apenas Maria Elisa, né? Aqui até na contracapa tem... É, é uma foto mais antiga, né? E ela trata basicamente de infância, né? Nesses poemas. O interessante é que os poemas, segundo ela, venceram a prova do tempo, né? E também da própria crítica da autora. Então, ficou um trabalho bem interessante, porque vem lá dos anos 60 e está chegando aí novinho, fresquinho para os leitores. A Maria Carpe é uma poeta que até hoje, né? Está em plena produção. Plena produção, com muito trabalho, né? Uma ocasião, ela esteve aqui, né? Recentemente. Conversando com a gente, dizendo que tem vários originais prontinhos lá, é só publicar, né? Ela, como a gente vê, ela não tem muita pressa, né? Então, ela vai soltando aos pouquinhos. Que bom, né? Sempre poesia nova da Maria Carpe. E agora vamos falar de um romance. Romance. Chama-se Grito, do Godofredo de Oliveira Neto, livro da Editora Record. Também, esse é um livro que eu já tive a oportunidade de finalizar a leitura. É a história de uma atriz octogenária que tem uma relação com um jovem também, que quer ser ator. E aí eles ficam num pequeno apartamento onde ela reside, eles ficam ensaiando peças, escrevendo peças, imaginando futuras montagens, falando dos sonhos deles. E tudo isso com uma atmosfera levemente erótica, né? O livro é dividido em atos, né? São 21 atos, 21 capítulos. E tem um final realmente surpreendente, né? Que a gente não pode contar aqui. Mas é um livro bem escrito e também com detalhe de linguagem, né, Nelto? Porque em alguns momentos o romance sai da tradicional narrativa, né? Do romance. E aparece ali uma, como a gente está vendo, né? Teatro, né? O roteiro de teatro ali, que são as peças que eles estão trabalhando. Bem interessante. Inclusive, o Godofredo, né? Ele é catarinense de Blumenau e ganhador do prêmio Jabuti, né? Exatamente. Ele não é muito conhecido, né? Aliás, o Godofredo, neste sábado, ele é um dos destaques do Tons e Letras na FM Cultura. A partir das 11 da manhã, ele vai nos contar um pouquinho mais sobre a sua trajetória, né? Ele conta, inclusive, como é importante Santa Catarina no trabalho dele. Porque ele hoje mora no Rio de Janeiro, né? Isso, exatamente. E ele vai contar, vai nos falar um pouquinho mais sobre esse romance, Grito. Legal. E outro livro que você também já leu é o Covil do Diabo, do Júlio Ricardo da Rosa. É um livro que vai ter lançamento amanhã. Editora Dublinense, e a sessão de autógrafos acontece a partir das 7 e meia da noite lá na Livraria Cultura. É, um livro bem bacana, um romance bem interessante. A história se passa no começo do século XX, 1910, uma batalha lá envolvendo os cangaceiros, os temidos cangaceiros. e para resolver o problema chamam gaúchos, né? Acostumado com degola, acostumado com guerras aqui, né? São levados lá para o Nordeste para resolver essa situação. Um livro tecnicamente muito bem escrito, porque tem, se apoia na linguagem, né? Do Nordeste, que o Júlio inventou. E também porque é um livro polifônico, né? Tem vários pontos de vista, várias linguagens diferentes. É uma leitura bem agradável, bem interessante. Legal, Di, muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. Lembrando, então, que Tons e Letras, o programa apresentado pelo Luiz Gil, na rádio FM Cultura, 107,7, salve FM Cultura, vai ao ar sempre aos sábados, 11 da manhã. Domício. Certo, Nilton. Estação Cultura de hoje faz um breve intervalo. No próximo bloco, nós conversamos sobre a montagem Carmina Burana, da OSPA, que acontece nesse sábado e domingo no Auditório Araújo Viana. Já voltamos. O Estação Cultura está de volta para falar do próximo concerto da OSPA que acontece no final de semana no Auditório Araújo Viana. A orquestra apresenta sábado e domingo a obra Carmina Burana, de Karl Orff. O concerto vai ter a regência do Evrano Maté, Evrano Maté, com participação da Companhia Municipal de Dança, dirigida pela NECA Machado, e a coreografia do Ivan Mota. Oi, NECA. Oi, Ivan. Tudo bem? Que legal receber vocês aqui. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez e esperamos poder voltar aqui muitas e muitas e muitas vezes. E com esse trabalho, que deve ser muito bacana para vocês que já têm toda essa trajetória na dança aqui no Estado, de trazer ao palco Carmina Burana com a Orquestra Simpônica de Porto Alegre e a participação dos nossos bailarinos, NECA. Sim. Houve um convite da orquestra feito pelo maestro, convidando o Ivan para coreografar com a Companhia Municipal essa cantata, que é tão apreciada pelo público quando é executada. Um dos mais populares, né? A gente podia falar um pouco sobre a história da Carmina Burana. Olha, a Carmina Burana em si, elas são escritos da Idade Média que foram descobertas no mosteiro e ficaram... são escritos satíricos, profanos. E no início do século passado, esse músico chamado Kaldorf resolveu fazer uma musicalização em cima desses poemas. Ele não pegou... É uma quantidade grande, são quase 200 poemas, ele pegou uma ínfima parte, aqueles poemas que ele fez um certo ordenamento, um ordenamento com uma lógica mais filosófica do que qualquer outra coisa. E um músico com isso aí, tanto é que, de todos os trabalhos dele, é o que é mais conhecido. E é muito interessante, porque ele deu uma certa sequência no ordenamento, de maneira em que fortuna, no caso, que é a peça que abre e também é que fecha, significa desejo. Então, se nós temos o início com fortuna, em que as pessoas falam do desejo, do inatingível, da sorte, então fortuna engloba tudo isso. A seguir, nós vemos as pessoas falando, no texto, da fortuna, da balança da fortuna, da fortuna que, às vezes, favorece um, às vezes não favorece outro, e, a partir daí, ele fala da fortuna na natureza, ou seja, que o degelo seja propício, que a primavera seja propício a colhetas, que o verão traga muita festa, muita diversão, e daí ele passa para a fortuna nas relações pessoais. Então, fala das relações de homens e mulheres, de maneira geral, no sentido de busca da fortuna, da busca pelo sexo, e achar um companheiro, no sentido geral da palavra, seja também um sucesso, e também, a partir daí, ele fala do desregramento da fortuna, da sorte. Então, assim, tem dois, tem duas cantatas que são bastante satíricas, em que ele fala de um monge desregrado, em que ele buscou tudo, buscou, buscou a fortuna dele no desregramento, e, a partir daí, ele começa a falar, também, da fortuna que é encontrar esse amor, e aí, vai um pouco mais adiante, e a penúltima peça da cantata, é a ave formalzíssima, em que as pessoas agradecem, o fato de terem contado a fortuna, nas relações pessoais, na natureza, no mundo em si, e aí, eles vêm cantar de novo, a fortuna, então, a peça faz assim, ela se fecha, então, ela começa com fortuna, termina com fortuna, e vai fazendo esse círculo assim, então, a partir do, desse texto que nós estamos escutando, que é fortuna, que é o início e o final, ele segue, depois, se tu quiser seguir, vai voltar de novo, aquele momento em que tu vai ter a balança, da fortuna, da sorte, e assim por diante, então, é um ciclo, que não se fecha, tanto é que, na iconografia da Idade Média, onde foi feito, foi criado esses textos, porque naquela época, assim, era comum tu ter uma certa representação, gráfica, da sorte, a sorte era representada como uma roda, uma roda adiantada, sem fim, sempre girando, sempre girando, e sem início, sem meio, sem fim. Neca, como é que estão os ensaios para essa obra, assim, vocês estão, devem estar batalhando bastante, né? A companhia trabalha na usina do gasômetro, no turno da manhã, a gente acabou de encerrar uma turnê nacional, pelo Boticário, e em seguida que chegamos, já mergulhamos na, na feitura das coreografias, que o Ivan começou, e já ficou super adiantado, já estamos, assim, nos finalmente, né? Para que a apresentação seja a do nosso agrado, né? E que seja condizente com a cantata. Lembrando que, normalmente, ela é apresentada de forma de concerto, e dessa vez tem a companhia de dança. Exatamente. Dando essa dimensão um pouco diferenciada. Então, Carmina Burana, a OSPA, apresenta nesse final de semana, no sábado, às oito e meia, e no domingo, às seis horas da tarde, no Auditório Araújo Viana. Queria agradecer a presença de vocês, os dois, certo? e um bom espetáculo para vocês. Foi um prazer estar aqui, mais uma vez. Valeu, muito obrigado. Certo. Bom, e até o dia 18 de dezembro, é possível conferir a amostra coletiva Modoboard, Modoboard, em cartaz no Museu de Arte Contemporânea, da Casa de Cultura Mário Quintana. A tradução visual de uma referência dá o título à exposição, Modoboard. A tecnologia digital está presente nas linguagens experimentais da produção de quatro artistas. Modoboard é uma ferramenta de criação muito utilizada no design, na direção de arte, na publicidade, até na moda. É uma ferramenta básica de criação, que é quando tu pega essas imagens sobre um tema e junta elas para tu materializar o que tu está pensando. Modoboard é uma proposta de ambientação, não do trabalho pronto, mas do processo do trabalho. Por exemplo, as imagens e as pinturas, todas fazem parte de um processo de criação do trabalho. Tento pensar em dois organismos em expansão, que seria um organismo a tecnologia e outro organismo a vida orgânica. então tento investigar possibilidades de convívio desses dois organismos. Eu acho que todos os artistas que estão participando, eles ficaram muito à vontade de trazer objetos diferentes, peças diferentes que se relacionam de uma maneira ou de outra, mas trazer uma quantidade grande de peças, de objetos e com técnicas diferentes, porque às vezes algo do teu processo ele pode se transformar em obra também. Eu trabalho, na verdade, com essa mudança de energias no ambiente, energias entendidas nesse sentido físico, de mobilidade, de gostos e de percepções que o público vai tendo nesse espaço onde eu proponho a instalação. então é muito mais uma experiência e um se desligar, vamos dizer assim, do mundo e das suas problemáticas e deixar um pouquinho esse espaço agir na nossa percepção, nos nossos sentidos e na nossa cognição. Esse trabalho, na verdade, ele faz parte de uma série muito maior que pensa um pouco esses lugares das mídias também, a relação com o vídeo, com o texto, com a foto, com essa série de objetos que está ao fundo que parte de um banco de imagens do Google. Então acho que é uma relação muito aberta, muito livre de criação e eu acho que é extremamente importante o artista se relacionar com essas mídias, porque, enfim, é uma forma da gente relacionar o cruzamento de diversos assuntos e temas e questões, linguagens também, suportes diferentes. Para mim, é uma coisa que já acontece há um tempo, eu sempre gostei de atuar por esses caminhos e eu acho que é um momento legal quando o Chico me fez o convite para fazer essa exposição, de criar essas relações entre essas linguagens. os trabalhos foi muito pontual, assim, porque eu fui pensando, eu conheci o trabalho de todos os artistas um pouquinho e eu vi alguns pontos que eram interessantes para mim, para uma pesquisa que eu vinha fazendo. E aí, nisso, eu fui conhecendo mais os trabalhos deles e fui desenvolvendo com eles e fui encontrando pontos que eram comuns a eles, bem sutis, alguns outros mais descarados, assim, mas todos eles foram surgindo juntos. E a gente encerra a Estação Cultura de hoje com a atração musical do Sarau Elétrico desta semana, o pianista Luciano Leões se apresenta amanhã no Ocidente durante o evento. Salve, salve, TV e FM Cultura. Tchau, tchau. Maybe we should be just friends Now it's too late and I can't pretend Can't, can't, can't pretend Lucky man, lucky man I lost the faith in love I'm so lucky you came my way Have you ever heard about the power of love Well we should be just friends Well we feel, don't know by now I want this crazy E aí